Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no Gartic, seguinte galera, ó, essa aqui é a palavra. Tô aqui com o Nicolas. Fala. E vamos lá galera, não sei o que eu tô fazendo aqui, mas vamos tentar, né? Esse é você que tá desenhando um... Isso aí, ó. Bem, bem legal mesmo. Ah, já sei. Nossa, velho, tá muito escrotos aqui, gente. São objetos, galera, então isso aqui é um objeto. Não, vocês sabem o que é, né? Mas... Pessoal, eu ia ficar meio perdido. Ó, eu acho que dá pra entender. Não, na verdade, melhor do que isso, ó. Ó. Não dá pra entender nem um pouco isso aí. Não dá pra entender. Tô tentando melhorar. Hum, gar... Garvata, né? Garvata, garvata. Ó, agora tá melhorando, hein? Ah! Ah, já sei. Ó, agora ficou bom, hein, galera? Vou dar uma dica. Como é que eu não me disse isso aí? Ó, ó, quem não acertar isso aí, pelo amor, hein? Ó, baixinho acertou. Eu não sei. Eu não sei. Como é que eu não me disse isso aí? Eu sei o que é, mas eu não sei... Eu sei o que que é, mas eu não sei o nome disso aí. Como que eu posso... O que que eu posso... Ah, como é... O que que era? É uma pessoa. Já acabou o que que era. Ah, beca? Ah, eu não conheço. Não conheço, ah. O dia que vocês formassem... Ai, 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 ai. Ai, é brinco. Nossa, é brinco, galera. Ai, ai, ai. Vamos lá. Não, não. Ó, o desenho perfeito aqui, ó. A perfeição. Vamos lá. Pronto. Galera, eu tentei gravar esse... É isso. É isso. Não tem que fazer. É onda, não é... Onda, não é objeto. Montanha... Você tá de má vontade, hein? Você tá de má vontade, hein? É um ótimo desenho, gente. Olha ali. Relevo. Não é... Não tem nada a ver com isso. Relevo? Vou dar dica ali, ó. Dei dica. Três letras e é aquilo ali, ó. O que que tem? É isso aí. Camilo. Camilo. É... Eu dei a dica. Pão? É, pão. What the fuck, velho? Três letras. Cão, pão, baú. Baú? Não? Ah, não. Eu disse que você não ouviu. Ah, velho. Ah, se eu falei, hein? O que que era? Olha, mar... Cove? Lucas Riberts escreveu Cove? Não. Ah, chora. O que que é isso aí? Não. Não, não. Mais uma dica ali, ó. Como é que ninguém acertou isso aí? Isso era fio. Olha ali, ó. Perfeito. Ah, não vou... Não vou sacanear, velho. Vou deixar acabar o tempo aí. Como é que ninguém... Ah, para, gente. Denunciaram. Você podia colocar uma agulha na ponta e apontar o fio. Ah, eu não sou desse... Me... 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 Forcei ao máximo, gente. Isso era um fio. Nossa senhora. Sacanagem, hein, galera? Sacanagem hard. Vez de baixinha, vamos lá. Era um fio, aquela vez. Que vergonha. Oh my god. Bora. Tá. E aí? Ah, já sei o que é. Ah, não é privada? Ah, lá. Não sei. Vazo sanitário, privada. Ah. What the fuck? É um cocô aquilo ali, velho? Ah. Ah, desenho. Ai, ai, ai. Insertei de primeira. Eu também. Eu também. Eu também. Nossa, olha a diferença de desenho, velho. Isso daí sim é um desenho muito claro. É. Muito bom. Putz grila, parece uma montanha. Ah, não. Eu tava falando do teu, né? O Lucas Gartt que tá... Que aquilo, velho? Não. Ai, ai. Olha aquele desenho ali, velho. Aquilo lá é um pouco desentupidor, pra quem não percebeu, né? Então. Ih, ela me passou. Poxa. É, ué. É que ninguém acertou o meu desenho, né? Também. Os caras não são muito espertos, né? Emelizinha, um, dois, três. Sua vez. Rimou. E vamos lá, galera. Agora o bicho vai pegar, hein? Estamos na disputa. Vai até 100 pontos. Já sei o que que é. Não. Já sei o que é. Tô analisando, hein. Como que eu não sei? Isso. Ah. Ah, não é? Prank é um... Ah. Ah, demorei demais, velho. Droga. Mas ficou bom o desenho. Ficou bom, mas eu demorei pra escrever. Vixe, já era. Tô ficando pra trás. Que pena. Vez de arrombado. Minha, nossa. Esse aí, olha. Esse é o cara, hein. Vamos dar a textura aqui, galera. Aí. Não. Eu só acho que ele não quer desenhar. Ou ele quer desenhar. Hein? Perdeu a vez. Perdeu a vez. Denuncia o desenho. Denuncia o desenho. Denuncia. Quem vai ser agora? É. Marcos, será? É o Marcos Gamer BR. Vai lá, Marcão. Bora lá. Não, tô te tentando. Tá. Olha, dá pra analisar que o desenho dele é... Nada. Agora. Ah, já sei o que é. Ah, garoto. Ih, básico. É quase o que você falou. Quase o que você falou. Ó a diferença de desenho. Se você tivesse feito isso, eu ia escrever fio. Ué. Mas vai dizer que aquilo ali não é igual. Olha lá o meu fio ali, ó. É igual o que eu fiz ali. Pode ser. É, o fio é. Com certeza, né. Então? É, o cara quer... Então eles acertaram, ó. Com o desenho desse até eu, né. Com o desenho dele. Caraca. Não. É que daí todo mundo acerta e ele ganha ponta, velho. É por isso que ele tá ganhando. Eu tô competitivo aqui, velho. Tô insano. Lucas Ribbers. Ah, não é chave isso? Ah, como é que ele não vai saber o que que é isso aí? What the flip? Ah. Ah, já sei. Como é que é isso aí? Ah, acertei. Boa. Bom, eu não posso falar, né, velho? Se não, todo mundo acerta. Ó, já voltei pra disputa ali, hein. Vamos lá, pessoal. O que hoje dá, hein. Hélice, hélice. Ah, é você? Meu Deus, quero escrever hélice com ele. Gente. A galinha tá estressada. Ó o cara. Ó o cara. Pirulito. Mano, é muito fácil isso daí. Tu nunca brincou quando você era pequeno, velho? Agora ficou bizarro, hein. Ventania. Hélice. Avião. Como assim, velho? Que viagem. Deixa eu escrever ali, ó. Nicolas Vacilão. Cata-vento, mano. Simples, não? Alô? Ah! Que isso? Ó o cara. Quem é agora? O Pablo? Desenhando? Vai. Vai, mano. Que eu tô insano aqui pra escrever já. Half Pipe. Ah, já sei o que que é. Não? Nove letras? What the fuck? Ué, ferradura. Eu escrevi, velho. Ah, eu escrevi ali. Só que eu tinha colocado uma barra ali. Ah, não. Não pode ser. Dá pra cap... É, foi bom. Nicolas, Nicolas, Nicolas. Acertou já? Já. Aí sim, hein. Está na zona de rebaixamento ali, mano. Fica esperto, hein. É, eu sou bem burro mesmo, então. Estou bem triste aqui. Também aquele teu filho lá, velho. Eu escrevi L, C, com E. L, C, com E. Bote na cabeça. L, C, com E. É, mano. Repense suas atitudes. Eu escrevi catavento, mas não coloquei o traço no meio, então. Ah, sempre que não der, se tiver perto, aí coloca traço. Ó, o Winklats ali está com dificuldades, hein, mano. O que é isso que o cara está fazendo agora? O que é um cavalo chorando? Pronto. As lágrimas escorrendo ali, ó. Nossa, o que foi aquilo, galera? Me contem. O que foi aquele último desenho que ele fez? Tá. Opa, sou eu. Ah, isso aqui é muito fácil, ó. Já vai dar dica agora ou nem vai? Nem precisa, velho. O que é isso aqui, ó? Ah. Ah, se ninguém souber o que é isso, velho. Pelo amor, hein. Ah. Todo um dos. Oh. Ah. Ih, não vai caber aqui, droga. Que belo desenho, hein. Não vai caber aqui, velho. Olha o tamanho do peito. O peito do torto. Aí, aí. É, bem louco o desenho ali, hein, gente. Ah, agora eu quero que todo mundo acerte também para ganhar muito ponto. Ah, não, não posso caber ali, hein. Ah, já vai acabar. Ele vai ganhar, gente. O cara vai ganhar. Vai, 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 Pablo. Calcanhar. What the fuck, velho? É sério. Ó, vou melhorar o desenho. Ah, aí sim, hein. Ah, agora ficou profissional o negócio aqui, ó. Todo mundo. Recuse imitações, ó. Ah, o cara não acertou, velho. Tá de brinques. Você só pode estar de brinques. Isso é para pessoas de Chernobyl, como assim, velho. Band-Aid. Chora. Bom, Lucas Gartick, ó. O Lucas é o Gartick, então esse cara aí deve saber de tudo, né, velho. Ah, já começou ali com uma le... Já sei. Prato de sopa. Blinques. Panela. É, ó. Pote oco. Ah, que que é isso? Ah, eu sei que é isso, velho. Que que é isso? Ah, nossa, perfeito, velho. Perfeito. Que que... Ah. Eu vou ganhar, 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 ah. Ah, não sou tão burro assim, não. Ele fez a planta ali e aí abriu o caminho, sabe? E olha... O cara saiu do jogo. Ah, não, não foi ela, foi outra. É ela. Mas tá valendo, tá valendo. Mas 15 pontinhos é nóis, hein. Quer dizer, é eu, né? O Inclats é você. É eu? Não. Não, só eu. É ela. O Inclats. O que que ele vai fazer? Me diz, ah, 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 ah. Cabeção. Pirulito, placa. Placa é um objeto, né, velho? Não. Pirulito. Ah, já sei. Não. Que que é isso? Ah, já sei. Olha, analisando todas as hipóteses ali, isso aí... O que que é isso? Não tem nem como de saber o que que é isso aí. Qual é o tema? O que que é isso? Deixa eu escrever pro cara aqui, objetos. O que que é isso? PT. Extraterrestre. Não é um objeto. PT-Bilu? Ah, é... Se tiver morto, é... Se tiver morto, é... Não. Vocês tão vendo isso, gente? Um pedaço de carne? Sei lá, se é feio de carne, mas... Enfim. Ah, o que que é isso aí? Sério mesmo? Ah, eu vou denunciar, velho. Vamos denunciar? Ah, não, 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 não. Se bem que ele deu dica. Que que é aquilo, velho? Sim. O que que é isso? Não. Cinderela. O que que é isso? O que era? Não sei, velho. Ah, tá de brinques. Quem souber aí, pausa o vídeo e escreve o que que é isso aí. Se alguém souber. O que que é um... O que que é isso? Eu não sei o que que é. Ah, vou ter que buscar. Cinto de segurança. Ah. Pera aí, gente. Não, não. Não era um cinto de segurança aquilo. Nossa, eu quero escrever o cinto com S, velho. Ai, ai, ai. Perdi a vez. Ai, vacilão extremo. Como é que eu vou desenhar uma anilha? Me fala, nunca. O que que é uma anilha? Manilha? Olha, velho. Ilha. Seria difícil pra gente acertar, né? Mas... Eu também não sei como que eu ia desenhar. Anilha ou uma anilha? Anilha. Anilha é um negócio de peso lá, não é? Então, sim, mas... Como é que eu vou desenhar aqui? Você desenhar o negócio de peso e apontar ela? Ah... Hum... Incrível. Incredible. Opa, 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 opa. Não é isso, mas vamos lá. Opa, opa. Ah, já sei. Ah, já sei também. Ah, escreve tudo junto? Como escreve essa porcaria? Aê. 93 pontos, gente. Ele tem que perder. Pior que se todo mundo acertar... Será que é baixinha a ganha dele? Não, acho que não. Mas vai ficar ali, hein? Ela vai ganhar, hein? Não. Você vai perder. Eu vou escrever isso só pra você perder. É um... Vamos a acertar ali. Chora, Nicolas. Chora. Voz, alto-falante, microfone, luminária. É, parece. Alto-falante... Bem louco. Dreams, time, falar... Lanterna. Parece uma lanterna mesmo que tá apontando. Épa. É, foi meio óbvio pra mim, mas eu acho que... Eu entendo quem não acertou. Pra mim... Pra mim também foi meio óbvio. Então... É, então... Ó, essa promete ser a última, velho. Quem acertar, acertou, hein? Ah, pulou a vez. Certo era alguma coisa difícil. Quem vai ser? Não, não vai ser eu, mano. Olha que talvez agora você... Ah, eu vou ser, Nicolas. Ah, não, não é. Não é ela. Não é, não. Não. Ah, já sei o que é. Já sei, já sei. Ah, como é que... Ah, como é que... Ganhei! Ganhei! Uhul! Eu coloquei tracinho... Ah, às vezes também tem tracinho... Ah, escrevi errado. Nossa, velho. Eu ganhei. Como é que se escreve, já que você ganhou aí? Fala. É pé de cabra. Tá. Pé... Traço. Não, não tem tracinho. É espaço. Esse jogo é troll. Às vezes tem tracinho que não é pra ter, às vezes tem que não é pra ter. Ah, sim. Ah, sim. Não, mas ficou bonito. Você ficou ali, ó. Quase em último, mas tá certo. É, em último. Tem quatro pessoas indo ali. Fácil demais. XD. XD. E aí? Ah, faltou o Winklats ali. Montanha. Winklats. É, eu também tinha que ir lá. Uhul! Ah, meu Deus. Ele venceu. Ah! Gente, olha aí, ó. Tanto tempo sem jogar. Né? 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 Bom, galera, mas é isso aí. Faz tempo que eu queria trazer Gartic novamente aqui, mas agora a gente vai trazer. Se vocês curtirem, inscrevam aí. Deixa bastante like que eu trago mais aqui com o Nicolas. E é isso aí. Falou tchau aí, Nicolas. Ah, temas. Muitos temas aí pra... Ah, é? Adiós. Ah, escrevam também os temas que vocês querem ver. E se vocês quiserem participar dos vídeos aqui de Gartic, peraí que eu vou acertar isso aqui, velho. Banana... É, o cara queria acertar e não vai. Não, só vou... Parece um coco isso aí. Prato. Cláudio. Não é a prato. Nossa, os dois acertaram. Fruteira? Não, como é que não... Cara, é fruteira. Mano, fruteira. Bom, enfim, galera. Seguinte, se vocês quiserem participar aqui e jogar com a gente, me sigam no Twitter, arroba GamerYosh. Também sigam o Nicolas, que é arroba NicolasGamerUnderline. E eu sempre divulgo as salas por lá que a gente tá jogando, beleza? Então é isso aí, galera. A gente vai encerrando por aqui. Falam tchau aí, Nicolas. Ó, já comecei muito bem aqui. Então é isso aí, galera. Valeu e fui!